Se ela passar por mim olhando assim, Não sei se vou conseguir me controlar. Meu coração dispara feito um tamborim, Quando ela tira minha paz, Com aquele jeito de andar. Às vezes acho que ela sabe que eu existo, Mas nem por isso eu vou me deparar. Pois tenho medo de ficar na hora do aflito, Inibido pela força de um olhar. Se ela passar por mim olhando assim, Não sei se vou conseguir me controlar. Meu coração dispara feito um tamborim, Quando ela tira minha paz, Com aquele jeito de andar. Às vezes acho que ela sabe que eu existo, Mas nem por isso eu vou me deparar. Mas tenho medo de ficar na hora do aflito, Inibido pela força de um olhar. Eu quis saber o que ela faz, Ouvi de dentro aquela voz dizer, Não seja tão audaz. Ela é manequim, Já fez desfiles em Paris, Não vai ouvir conversa mole De quem toca cavaquinho. É melhor não insistir, Este caso pode ter um triste fim. Não seja tolo, Não seja tolo, vai dar rolo, É jogo de aprendiz, Ela não é flor do seu jardim. Se ela passar por mim olhando assim, Não sei se vou conseguir me controlar. Meu coração dispara feito um tamborim, Quando ela tira minha paz, Com aquele jeito de andar. Às vezes acho que ela sabe que eu existo, Mas nem por isso eu vou me declarar. Mas tenho medo de ficar na hora do aflito, Inibido pela força de um olhar. Eu quis saber o que ela faz, Ouvi de dentro aquela voz dizer, Não seja tão audaz. Ela é manequim, Já fez desfiles em Paris, Não vai ouvir conversa mole De quem toca cavaquinho. Melhor não insistir, Para não se machucar, Este caso pode ter um triste fim. Não seja tolo, vai dar rolo, É jogo de aprendiz, Ela não é flor do seu jardim. Aichis é umозиBo, Aichis é um personagem que para mim liderar dei orgânica. Olha um personagem. Você Rideو, Obrigada.